Música Hora de falar de beleza, e a gente pra falar de beleza está aqui na Daia Studio Hair Eu estou com a Daia hoje, a Daia que tem uma rede de salões, não é? A Daia agora se instalou aqui em Porto Alegre também Isso, agora estamos aqui na rua 24 de outubro, bem ao lado da igreja Nossa Senhora Auxiliadora E são quantos salões, Daia? São oito unidades Oito unidades, não é? E vai assim, ó, gente, expandindo, que eu não sei onde é que foi parar, Daia Pois é, e hoje nós vamos falar um pouquinho dos diferenciais do salão Todo mundo sabe que quando a gente fala em profissional de beleza A gente tem que ter muita confiança pra trocar de um pro outro É como médico Isso Não é, Daia? Porque a gente sabe que um erro É, é, autoestima Então quando tu encontra aquele profissional que tu te acerta, tu não quer mais largar A Daia é nova aqui em Porto Alegre e chegou com muitos diferenciais, mas muitos mesmo, gente E o carro-chefe da Daia são as mechas, aquelas mechas que todo mundo ama E que nove entre dez mulheres fazem Isso, exatamente Não é? A gente nos procura, na verdade, ela já nos procura com aquela imagem Ah, Daia, eu quero esse cabelo aqui Sim, já vem com uma referência Exato Só que a cliente, né, ela não é profissional, às vezes ela quer aquele cabelo, mas normalmente Às vezes não tem como chegar naquele ponto Então, aqui o pessoal todo é instruído a fazer o teste de mechas, já na hora, que é grátis, tá pessoal? Teste de mechas grátis Ah, é gratuito? É grátis, pode chegar a qualquer momento sem marcar e fazer o seu testezinho E que já é um diferencial também Exato Vai ter já o resultado que vai ficar o teu cabelo Ah, normalmente a cliente sai daqui com o cabelo, quando é com coloração iluminada Claro Mas sempre, assim, sempre dá pra fazer alguma coisa, tá? A nossa linha de cosmética, ela é muito boa, ela é preparada pra cabelos loiros Trabalhamos também com morenas, com coloração, com cabelo masculino, corte infantil, área infantil, isso tudo Mas, realmente, como tu falou, o nosso carro-chefe sempre foi mechas, acho que por ser moira, talvez Diz uma coisa, Daya, as pessoas têm muito receio da mecha em função das quebras químicas, não é? De tu deixar o cabelo, ele fica muito mais poroso E a Daya estava me comentando nos bastidores que eles chegaram, porque eles têm uma linha de produtos Que é própria com a marca de vocês, não é? E que foi feita baseada naquilo que o profissional mesmo espera de um produto No caso, a Daya, tudo aquilo que ela queria encontrar num produto pra usar no seu cliente, ela fez no produto dela Isso E esse produto de vocês, ele foi preparado, ele é muito bom pra mechas, estamos me dizendo? Pra mechas, o nosso pó, por exemplo Não existe igual, tu não sei Não, não, eu digo assim, ele é um... Tem que colocar ele dentro daquelas caixas com cadeado lá e botar numa vitrine de ouro Ele é rico em óleos Então, quando o profissional vai e xagualha, ele já vê que o cabelo fica dançando assim, já sedoso É uma coisa que a gente consegue depois do terceiro, quarto tratamento Exato, exato Depois de uma mecha Essa descoloração, ela já é rica em óleos justamente pra dar aquela tratada na mecha enquanto ela abre E eu sou suspeita em falar, o produto é realmente muito bom Eu como sou garota propaganda da nossa marca e do nosso salão Vocês podem ver, tu pode trocar Sim, o cabelo dela, gente, não sei se no vídeo passa tudo que é Mas é um cabelo maravilhoso, sedoso, brilhoso Que é difícil da gente ver na mecha um cabelo brilhoso A gente vê de beleza, né? A gente tem que estar sempre empregada Não, mas ela é a cara do salão E a Day é uma boneca, não é? Vamos combinar, gente Não, a gente tenta Não, e consegue, gente E fora isso, além de ter esse produto maravilhoso e de ele ser de marca própria A Day Studio Hair se caracteriza também por fazer valores que cabem no bolso de todo mundo Onde a gente possa estar toda semana no salão Mas não desmerecer o tratamento, o corte ou a tintura Tu tem um valor de salão de bairro com um ambiente extremamente agradável De salão grande e de produtos de extrema qualidade E com isso vocês conseguem valores melhores O nosso slogan é a beleza ao alcance de todos Como eu acho que eu já tinha falado E que atende toda a família Atende toda a família As mechas, por exemplo R$190,00 mechas mais escova R$190,00 Mecha e escova Tu sai prontinha aqui R$190,00 R$190,00 Qualquer altura de cabelo Então é um preço único Preço único Tu sabe que tu vai vir aqui Vai fazer a tua mecha E vai sair prontinha com a escova feita Por R$190,00 Exatamente Corte R$69,00 É muito bom o preço de vocês Todos os procedimentos já é finalizado com a escova pra cliente Não, nem precisa ser mais, né? É isso aí, gente A gente sai com o cabelo assim, ó Lindo, com uma mecha linda Uma cor de mecha maravilhosa Com a escova pronta por R$190,00 Aqui no coração do Minhos de Vento Na 24 de Outubro Do lado da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora Ponto mais acessível a todo mundo Não tem, não é? Eu tô muito satisfeita Tô muito satisfeita É, não, o ponto aqui é maravilhoso O salão é lindo O atendimento é maravilhoso Nós queremos você aqui Então não perca a nossa matéria da semana que vem Que a gente vai falar mais um pouquinho de Da Estúdio Ré